Eu quero chamar a Andréa Silva para falar sobre oratória. Oratória, em resumo, Andréa Silva, é se expressar bem, com facilidade. Não preciso da palavra difícil, mas é preciso saber as palavras certas a serem usadas, inclusive durante uma entrevista, não é mesmo? Exatamente, Ricardo. É aquilo que você disse agora há pouco. Não precisa falar difícil, não. Tem que falar fácil para ser bem entendido, Ricardo. Bom dia mais uma vez a todos. A gente fala ao vivo aqui do bairro de Undina para conversar com uma especialista em recursos humanos. Com certeza, muita gente hoje tem uma entrevista de emprego marcada. Tomara que tenha, né? Porque já é uma chance de, quem sabe, voltar ao mercado de trabalho. Isso acontece, geralmente, quando você vai a uma agência de emprego, você distribui o seu currículo e aí, primeiro participa de uma dinâmica de grupo, geralmente é assim, depois vai para essa entrevista. Você nunca vai estar sozinho, sabe? Geralmente, até oito ou mais candidatos vão também disputar essa vaga. E aí, o que você tem que fazer? É isso que o especialista em recursos humanos, em gestão de recursos humanos, vai explicar para a gente. Quem está comigo é Zandra Daiane, está aqui ao meu lado. Oi, Zandra, com esse sorriso bonito já ajuda muito, né? Bom dia, tudo bem, Zandra? Numa hora dessas, o que a gente deve fazer para se desempenhar bem na entrevista? Tem muita gente precisando voltar a trabalhar, né? Verdade, bom dia a todos. Eu gosto muito, André, de trabalhar com a técnica que eu chamo de técnica vai. Naquele momento que você está ali, com vários candidatos, diante do recrutador, o direcionamento é você falar, em primeiro lugar, a verdade. Fale a verdade. Seja autêntico naquilo que você tem, naquele conteúdo que você tem, compartilhe esse conteúdo. Passe para a autenticidade. Normalmente as pessoas querem impressionar no primeiro contato com o emprego, querem chegar e fazer algo diferente, mostrar algo diferente e fogem da sua autenticidade. Isso acaba enfraquecendo ele num processo seletivo. E o E, que significa energia, é um bate-papo. E a diferença desse bate-papo é justamente a energia, o entusiasmo que você traz. Para que as pessoas olhem para você e vejam em você o candidato ideal para aquela vaga. Que bacana, anotou aí, né, pessoal? Vai, o V de verdade, a de autenticidade é de energia. Osandra, eu queria que você acompanhasse com a gente uma reportagem. Eu estive aí em várias empresas, conversei com algumas pessoas que passaram por esse processo de entrevista. Será que elas se saíram bem? Como foi que conseguiram se sair bem? Acompanhe a reportagem, pode ser uma inspiração para você. Bom dia, gente. Bom dia. Quem vê Diego na rotina de trabalho, logo percebe que ele é aquele cara, boa gente, sabe? Tem facilidade de se comunicar. Bom dia, ministro. Faz 15 anos que o rapaz trabalha na área de tecnologia da informação, o chamado TI. Mas afinal, mexer com banco de dados, servidores, sistema, exige boa comunicação mesmo? A partir do momento que você tem um laboratório, você consegue expressar exatamente o que você está sentindo, o que você pensa. Então, a forma de você se expressar. Foi também por causa dessa facilidade de interagir com as pessoas, de ser bem falante, que Diego precisou de apenas dois meses para voltar ao mercado de trabalho. Isso depois de encarar a falência da antiga empresa onde ele trabalhava. A chance de um recomeço, Diego viu numa agência de emprego. Quando eu vi a vaga no site de emprego, exigia conhecimento em data center, infraestrutura, experiência na vaga e eu vi uma boa comunicação. Percebi que isso era um diferencial. O cadastro para disputar a vaga foi feito pela internet. Enquanto a empresa analisava o currículo dele e de muitos outros candidatos, Diego se preparava para a tal da entrevista. Essa foi decisiva. Pesquisei sobre a empresa e me preparei dessa forma, entendendo que serviço ele tinha aqui, para eu me preparar para chegar aqui e fazer uma boa entrevista. Você estudou sobre a empresa? Sim, estudou sobre a empresa. Pesquisei qual era o nicho de mercado dela, em que área ela atuava e qual tipo de sistema ela já utilizava aqui. Eu acho que me diferenciou ter estudado sobre a empresa e conseguir falar bem sobre quem eu sou, quem é Diego. Handel é funcionário da mesma empresa de Diego. Ele é contador. Estava desempregado há 10 meses. Na internet, viu o anúncio de especialista contábil e teve certeza que atendia o perfil exigido no anúncio. Formação acadêmica pela Universidade Federal da Bahia. 26 anos de experiência. Serviços prestados a mais de 10 empresas. É claro que um currículo como esse conta e muito. Nesse caso, a conquista é de Handel. Acontece que foi numa sala como essa, diante de funcionários do RH e de coordenadores, Bianca, uma delas, que a história se definiu. Foi a tal da entrevista. Você lembra o dia, Handel? Foi final do mês de julho desse ano. Julho agora desse ano. Desse ano. Qual foi a primeira pergunta que te fizeram? Quem sou eu? E o que você respondeu? Eu sou Handel, filho de Seu Souza com Dona Valda, casado, pai de dois filhos, contador de formação, professor de coração. Isso foi diferencial para que ele fosse escolhido? Com certeza. Na verdade, um dos motivos que me fizeram escolher o Handel foi que a própria funcionária do RH falou para mim que ela não entendia nada de contabilidade, mas ele explicando a experiência, o que ele conhecia da contabilidade, ela acabou entendendo de uma forma bem diferente por o fato de ser professor. Você viu o que a comunicação é capaz de fazer, né? E aí, o que você diria para as pessoas que estão nessa batalha querendo um emprego, né? E que tem esse problema na hora da entrevista, acaba perdendo a chance? É procurar ser o mais verdadeiro, o mais simples possível. E porque ninguém conhece mais você mesmo do que você próprio. Então procure ser sincero, procure ser verdadeiro, procure vender sua boa imagem. Olha o vai aí, né? A gente está falando aqui, viu, pessoal? Olha o vai aí que a nossa especialista hoje explicou, Zandra, que está aqui ao meu lado. E aí, Handel, Diego, também um bom exemplo, mas Handel fala que ele foi ele mesmo. Isso conta muito, Zandra, explica para a gente. Muito? A autenticidade é muito importante no processo seletivo. O recrutador, ele tem competências e habilidades para identificar se o candidato, de fato, está sendo quem ele é. E a gente acabou de ouvir nessa matéria a essência dele. Ele falou quem ele era. E isso é muito importante nesse processo, no bate-papo, na conexão, no primeiro contato com o recrutador. De você ser autêntico, porque a empresa quer contratar você. Então, se mostre. Ô, Ricardo Ismael, eu sou a Andréa Silva, filha de dona Valdir e seu Raimundo. Adorei isso, Zandra, você tem uma pergunta para mim, estou me sentindo entrevistada. Andréa Silva, é o seguinte, a gente sabe que para o cidadão falar bem, falar fácil, com simplicidade, ele precisa ter vocabulário. Ele precisa ter, digamos, um arquivo de palavras. Ele vai recorrer à palavra certa na hora certa. Como é que se consegue isso, Andréa Silva? Ricardo, traz uma questão importante. Como é que a gente consegue, o candidato consegue um bom vocabulário, né? Porque para falar bem, para ter uma boa comunicação na entrevista, ele precisa do vocabulário. Qual é a sua dica para isso? Sim, o vocabulário, ele vem de muita leitura. É preciso que a pessoa, de fato, esteja buscando ler, buscando conhecer. Em especial, quando a gente fala de processo seletivo, é importante, inclusive, que ele leia a respeito da empresa. Estudar mesmo sobre a empresa? Sim, estudar, cessar o site, conhecer. Se ele puder conversar com alguém que já trabalha na empresa, é entender a linguagem da empresa. E no processo, no momento da entrevista, que ele use um vocabulário que ele já usa no dia a dia, comum. Porque se ele procurar um vocabulário muito diferente, muito impressionante, ele pode se perder no discurso e acabar perdendo a oportunidade. O discurso tem que estar também condizente com o que está escrito ali no currículo. Tem a ver, sem falar a palavra difícil, com o currículo, né? Então, não pode perder essa linha. Sem dúvida. Algumas pessoas que vão fazer uma palestra, dar uma aula, inclusive, usam um roteiro para sentir-se seguro. O candidato, o roteiro do candidato, é o seu currículo. É importante que o candidato, inclusive, leve também o seu currículo consigo. Em algum momento no discurso, ele pode pontuar o momento que ele está falando. Eu vou falar agora a respeito dessa experiência. E o recrutador conseguir acompanhar junto com ele, e ele conseguir entregar o valor que ele quer entregar, que é se vender para o mercado. Zandra Daiane, especialista em gestão de recursos humanos, muito obrigada. Eu acho que você trouxe um bom exemplo aí, uma inspiração para as pessoas. E, Casmael, o pessoal de casa está desempregado? Vai, não esquece disso. Vai com força, vai com vontade. A gente está aqui para ajudar, né? Dar este empurrãozinho assim. Obrigado mesmo a nossa entrevistada. Tenha um bom dia aí. A gente volta a se falar daqui a pouco, André.